E agora o programa forma está novamente aqui na Marcato de Ribeirão Preto, que fica na rua Altino Arantes, aqui no Boulevard Altino Arantes 843. E hoje eu converso com a Nádia Wasolfi, que é arquiteta, faz parte da equipe aqui da Marcato, né Nádia? Hoje a gente vai falar sobre as cozinhas gourmets, né? Que não é mais moda, realmente já foi incorporado em todos os projetos, aí a gente vê tanto de varanda de apartamentos como também em casas, né? Todas as residências hoje recebem uma cozinha gourmet, então eu gostaria que você contasse para o pessoal de casa quais as possibilidades para se ter uma cozinha gourmet na sua casa. Hoje em dia, como o Fábio disse, você pode colocar a cozinha gourmet tanto em área gourmet como na cozinha, não é? A área gourmet agora está sendo mais... é o espaço que nós temos mais convivência, né? O espaço social que tem mais... valorizamos muito mais. A cozinha gourmet tanto pode ser... podemos executá-la como uma ilha ou acompanhando a cozinha, dependendo do espaço físico, é claro, né? Em U, em várias... existem várias, né? Formas de... Possibilidade de acabamento. Exato. Possibilidade de acabamento. E nessa ilha gourmet, nós poderíamos até colocar o forno elétrico, não é? Acompanhando e concentrando toda a parte quente, né? Da cozinha num ponto só. E existem vários acabamentos, tá? Existem no acabamento em vidro, né? Como vocês estão vendo, na laca, na madeira, madeira, que a madeira, a maioria das pessoas preferem na cozinha gourmet porque aquece um pouco mais o ambiente, não é? Traz um pouco mais a sensação de acolhedor, né? O ambiente. Mádia, vamos convidar o pessoal de casa para trazerem seus projetos aqui para a Marcato, realmente sem compromisso nenhum. Vocês farão aí orçamento, vai na casa do cliente, vai na obra. Se ainda não tem obra, está só no projeto também, não tem problema, dá para fazer. Vocês apresentam, tem a sala de apresentação de projetos, onde são apresentados os projetos. Exatamente. Eu os convido, os clientes e mesmo os profissionais, para trazerem os seus projetos aqui, para trabalharmos juntos, faremos as visitas, faremos todos os estudos, assessoria, sempre. E fazendo um projeto, claro, que sem compromisso e a gente quer atendê-lo da melhor forma possível. E fazendo um projeto, claro, que sem compromisso e a gente quer atendê-lo da melhor forma possível.